Música Apita o árbitro agora sim! Bola rolando, bola rolando pra você! Um bom jogo pra você curtindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Grupo 22 aqui na Cidade de Alumínio. Primeiro lateral do jogo pro time do Ceará. Ceará jogando de camisetas brancas, calções pretos e meias pretas. Time do Madureira com sua camisa tricolor, né? Engrenar azul e detalhezinho amarelo. Calções brancos e meias brancas. Choveu muito pela manhã aqui na Cidade de Alumínio, então você vê ainda algumas poças d'água no campo de jogo. Pediu a falta do time do Ceará. O Juizão mandou seguir no pé de ferro, no pé de ganha. Melhor pro Ceará. Abertura, Fernando. Mais um lateral. Posse de bola pro Ceará. Bola aberta do lado esquerdo, fica na poça d'água. Novo lateral pro time do Ceará, não, né? Juizão marcando. Posse de bola pro time do Madureira. Lucas Carneiro, meu comentarista, boa tarde. O que esperar pra esse Ceará e Madureira? Boa tarde, Alexandre Eiras. Boa tarde a todos os telenautas presentes na transmissão. O jogo já começa bastante. Obrigado, aqueles primeiros minutos de estudo, né? Até as equipes conseguirem decifrar como está o gramado, né? Já deu uma boa melhorada em relação à primeira partida. A primeira partida que, por boa parte do jogo, teve muitas poças d'água. Dificultou bastante aí a vida dos atletas. Agora o gramado parece estar um pouco melhor. Vamos ver como as duas equipes vão se comportar. Sabedores que o Rio Claro conseguiu vencer a primeira partida. Conseguiu conquistar os três primeiros pontos. Então a responsabilidade aumenta tanto pra Ceará como para Madureira. Eu continuo sem imagem, então não tá aparecendo nada pra mim. Novo lateral. Posse de bola pro time do Madureira. Madureira tentando sair pro campo de ataque. Tivemos o primeiro confronto. Um confronto entre as equipes paulistas, né? Do Saja e do Rio Claro. Melhor pro Rio Claro que venceu por 1x0. E nessa segunda partida, confronto carioca contra um cearense. São 32 grupos. A Copa São Paulo de Futebol Júnior. 128 equipes. Os dois melhores de cada grupo avançando a próxima fase. Vem pro levantamento o time do Madureira. Bola na segunda, a trave. Buscava a chegada do Marlon Tira. A defesa do time do Ceará. Lateral, campo de ataque. Se posicionando o Lucas Silva. Pra mexida não, né? Acabou deixando. Coutinho vem pra cá. Pra fazer a cobrança do lateral. Coutinho manda a bola na área. Buscava o Gustavo. Melhor pra defesa cearense. Que despacha. Tira o perigo dali. Tentava o domínio. Não teve. Tentava o domínio e não teve. O Marcão, uma bola acabou saindo. Lateral, posse de bola pro Ceará. Vem pra mexida. Jonathan. Toque de bola buscando no comando de ataque o Pablo. Tentava ali a chegada junto com ele e chegava o Marcão. O centroavante cearense vinha com tudo, né? Vinha na vontade. Primeiro escanteio do jogo pro time do Ceará. Ah, Daniel vem na bola. Vai se preparar pra fazer o levantamento do Daniel, né? E junto com ele, me parece o Fernando ali, né? Vem pra fazer o levantamento na área. O time do Ceará tentando chegar. A abertura do placar. Bola rasteira, bola curta. A bola acaba saindo. Juizão pegando, né? Lateral pro time do cearense. Ceará se mantém no campo de ataque. Madureira todo retraído. Movimentação, início de jogo pra você curtir. Essa é a emoção da Copa São Paulo. Bola na área. A finalização do João. Ótima finalização do Camisa 5 do time do Ceará. A primeira finalização do jogo, Lucas. É a primeira finalização. O Ceará começa bem na partida. Sufocando aí a saída de bola do Madureira. Que não consegue chegar ao campo ofensivo. E o Ceará vai criando as principais oportunidades. Agora tentou ali a finalização. O Camisa 5, o João. Acabou pegando muito embaixo da bola. Ela subiu demais. Mas chega com perigo. O Ceará pela primeira vez na partida. Vem a bola à frente ao time do Madureira. Tentando sair pro campo de ataque. Bola no vazio. Bola pra ninguém. Tranquilo pro goleirão Carlos. Fazer a reposição. Quatro minutos de bola rolando. Primeiro tempo do jogo pra você. Tentava a chegada na bola ali. O Wellington. A bola acabou saindo. Lateral cearense. Pro time cearense. E Lucas. Tá fechando o tempo, hein? Nuvens carregadas pairam sobre alumínio. É, vai fechando o tempo aqui. Vai dando aquele medo. Porque se cair mais uma chuva. Igual caiu durante a parte da manhã. Em momentos antes de começar a partida. Vai ficar bastante complicado de seguir o jogo. Vem na arrancada. O Marlon. Capitão do time do Madureira. Tentava sair dali o zagueirão. Segue curtindo uma de centroavante. A bola vem à frente. Chega na dividida. O Daniel tentava levar melhor. Mas a defesa do Madureira se deu bem no lance. Tenta ali uma batida. Olha a bola parando na poça d'água. Olha o perigo. Sobrando. É o Madureira no campo de ataque. Time do Ceará retraído. A finalização explode pra cima da marcação. É o Gustavo que tá por ali. Foi bem o Carlos. Saiu o goleiro pra gerenciar tudo. E fica com ela. Já tentando ligar o contra-ataque. A bola à frente. Buscando a corrida. Do centroavante. Pablo. Chega o zagueiro. Toca na bola. Bota a bola pra fora. Você curtindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior no Paulistão Play. Trabalho do time do Ceará no campo de ataque. A bola espirrada. Chega o Marlon. Tira o perigo dali. A bola sobra. Sobra com o JV. O time do Ceará chegando. Bola pro Pablo. Faz a batida cruzada. Tira de qualquer jeito o Coutinho. Já tinha ali, né? A chegada do camisa 11 do time do Ceará. O Daniel invadindo a área. Querendo finalizar. Tem pressa o Ceará. Vem pra jogadinha ensaiada. Chega pra cobrança o JV. Camisa 8 vem pra bola. Faz a saída curtinha. Na jogadinha ensaiada. Bola com o Daniel. A bola fica viva. Não saiu. Madureira tenta sair pro campo de ataque. Buscava a ligação com o Wellington. Melhor pra defesa do time do Ceará. Toca na bola por último. O Fernando coloca a bola fora. Início dos trabalhos. Pro segundo jogo da tarde aqui em alumínio. 0 a 0 por enquanto o Ceará e Madureira. Juizão pega a falta. Em cima do lance. O árbitro. Da partida, né? O Thiago Felipe Machado Chagas. Falta pro Ceará. Bola à frente buscando sempre o Pablo. Corre atrás dela. O pequenino Daniel. Teve a passagem do Átila. Ele não deu. Tentou levar no fundo. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Quem disse que ela não vinha, Lucas? É, chuva volta a cair aqui em alumínio para 300 jogadores, torcedores. E nós que estamos fazendo o jogo também. Eu não vou negar que eu tô com o pé molhado uma barbaridade. Quando nós chegamos aqui, né? Ainda no final da manhã. Chovia bastante forte e... Do estacionamento até aqui, meu amigo. Só eu tenho que cruzar o campo todo, né? Bola pra dentro da área. Atira. Afasta a defesa. A bola vai ficando com o Ceará ainda no campo de ataque. Corre atrás dela o Kaique. E o Juizão pegando ali, né? Sinalização. Posse de bola pro time do Madureira. E agora aperta, hein? Agora ela decidiu vir. Aquelas poças que estavam subindo, Lucas. Se ela permanecer, crescerão novamente. É, exatamente. A gente pode observar que muitos setores do gramado já estão bastante judiados devido às fortes chuvas. Vamos torcer pra que a chuva pare e tenham uma boa partida de futebol. Rapaz, o Marlon. Zagueirão deve ter uns 5 metros de altura. É grande o zagueiro do time do Madureira. A bola vai sobrando com o Ceará. Tenta ligar, tenta sair pro campo de ataque. Melhor no perde e ganha. Fica com o lateral o time do Ceará. Na última batida do Wesley. A bola explodiu pra cima do jogador do Madureira e saiu o lateral. Essa é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O maior campeonato de base do mundo. Tem pressa o time do Madureira. Ligação no campo de ataque pra Gustavo. Invade a área o Gustavo. Na dividida. A bola fica viva. Na frente da área. Os dois camisas 10 brigando por ali. Melhor pro do Madureira. A bola vem na poça d'água. Fica feio o jogo. Tira, afasta o perigo. O time do Ceará. Chega completando o marcão. A bola volta de novo com o Madureira. Jogada pela esquerda. Wallace. Agora é contra-ataque pro time do Ceará. Chega o Marlon. Com seus 4 metros e 90. Dominando a bola. Fazendo toque pra Jonathan. Jonathan abre do lado esquerdo. Ótima finta. Tenta a batida. Bola explode pra cima da marcação. Sobra de novo com o Madureira. Tenta botar uma blitz. A bola explode pra cima do João. E sai é novo o lateral. Lateral pro time do Madureira no campo de ataque. É, após os primeiros minutos de muito Ceará na partida. Com muito volume de jogo e pós de bola. Madureira começa a se soltar. Começa a buscar o campo ofensivo. E tentar criar jogadas pra chegar a meta do goleirão do Ceará. O Carlos. A bola vem, vem pra Gustavo. Domina o Gustavo. Recebe a marcação do Átila. Tenta a finta. A bola acaba saindo. Escanteio. Primeiro escanteio pro Madureira no jogo. Já teve escanteio na partida do time do Ceará. Rola uma DR ali. Uma conversa com o Thiago Felipe Machado. Tá conversando com ele o Jonathan. Camisa 6. Prepara Gustavo. Vem pra cobrança do escanteio. Na área o Marcão. Na área o Marlon. Na área também o Lucas Silva. Bola fechada. Chega socando o Carlos. A bola vai sobrar de novo com o time do Madureira. Na trama. Opa! Fecha a porteira que a boiada foge. Cruzamento pra dentro da área. Ótima jogada do Coutinho aqui pela direita. Meu amigo, se não fechar as pernas. É caneta pra todo lado, Lucas. É caneta pra todo lado. Uma ótima jogada aqui pela direita. O cruzamento bastante venenoso. Mas o faltou e algum jogador do Madureira acreditaram na jogada. Chegaram no lance e mandaram essa bola pro fundo da rede. Mais uma reposição de bola pro goleirão Carlos. O tempo vai passando. Chegamos a 12. Dessa primeira etapa. Tenta domine o Wallace. Acabou perdendo. Perdeu pro Pablo. Do Pablo. A bola vem pro Léo. O Léo abre, abre. Com o Daniel. Daniel chama na finta. Opa! Fez a finta, foi pro chão, pediu falta. Juizão mandou seguir. Agora é contra-ataque. Partiu do campo de defesa. O Leonardo corre atrás dela. Antes dele, o Jonathan. Enfia o pezão na bola. O camisa 3 do time do Ceará. O time do Ceará. Lateral, campo ofensivo pro time do Madureira. Você curtindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior no Paulistão Play. Vem no fundo, faz o cruzamento. Teve o desvio do Jonathan. Novo escanteio pro time do Madureira. Começa melhor o Madureira no jogo, Lucas. É, cresceu o Madureira na partida. Após os primeiros minutos aí, com o Ceará tendo mais volume e posse de bola. Começa a incomodar bastante aí o setor defensivo do Ceará. E mais uma conversa de escanteio. Vem pro levantamento. Toma distância o Gustavo. Todo mundo enfiado, todo mundo socado na área. Não é o Gustavo que tá na bola não, hein? Levantamento no meio da área. Chega socando de novo o Carlos. Tira o perigo dali. Tenta ligar o contra-ataque do time do Ceará. E aí faz a falta, né? Aí fez a falta, aí não dá. Juizão parou, marcou a falta. Falta, falta do camisa número 7, o Fernando. Mais uma posse de bola. Pro time do Madureira. Tá sentindo ali o atleta do Madureira, né? Caiu com o rosto no chão. Já dá aquela lavada no rosto. Entrando terra, barro tudo no olho, né? Você chora, eu choro um tijolo. Pode pintar novo levantamento pra área. Quem tá no chão é o Coutinho. Camisa 2. Já vai se levantando. Quem vem pra mexida da bola é o Wallace. Acabou deixando pro Wellington o homem. Camisa 10, né? Do time do Madureira. Vem novo levantamento pra área. Marcão, Marlon, Lucas Silva, Leonardo, todo mundo na área. Vamos nos aproximando dos primeiros 15 minutos de partida. Madureira tá com um a menos, né? Tá fora de jogo o Coutinho. Vem o Wellington pra bola. Faz o levantamento, desvia de cabeça. O time do Ceará tá valendo tudo isso. Que finalização do Marlon, meu amigo! Pra defesaça do Carlos. Pegou ali um voleio monumental o Marlon. Que grande lance do Marlon. Um belo voleio e melhor ainda a finalização do Carlos, que evitou que seria o primeiro gol da partida. Já deu pra ver, Alexandre, que essa bola parada do Madureira é muito perigosa. Vem de novo o Madureira. Vem pra cobrança Coutinho. Vem pro levantamento. Mandando a bola pra dentro da área. O toque de cabeça sobrando. No pé de ganha. Carlos! Vai lá o goleirão. A bola sobrou. Tá valendo tudo isso? Não, mas agora parou o jogo. O juizão da partida, né? Quase, quase o Madureira. Nesse pé de ganha dentro da área. Goleirão Carlos trabalhou uma barbaridade nesse lance. Foi bem o goleiro do time do Ceará. O goleirão do Ceará, Carlos, tá no chão, né? Momento importante, então, pra nós vermos, então, os reservas. Começando pelo time do Ceará. Vamos pôr na tela, então, os reservas, né? Tem o Renan, 22. O Rafinha, 20. O Ezequiel, 19. O Marcos, 18. O Melk, 17. O Juan, 15. 14 pro Gabriel. Gilmar, 13. E o Lucas, camisa número 1. Esses, os reservas do Ceará. E dá tempo, também, de já dar uma olhadinha nos reservas do Madureira. Vamos, então, com os reservas do time do Rio de Janeiro, o time do Madureira. Yuri, 20. O Pedro, 19. Felipe, 17. Wagner, 15. Rafael, 14. Gustavo, 13. Rai, 8. E o Gabriel. Gabriel, com a camisa número 12. Esses, os reservas, tanto de Ceará, quanto de Madureira. Passando na tela pra você. Todo mundo no banco de reserva, doidinho pra entrar, né? Pra sorte de todos. Nossa, a chuva parou novamente. Vem pra repor a bola o goleiro Carlos, goleirão do time do Ceará. 17 minutos de jogo pra você. Na dividida, a bola sobrou. Sobrou com o Léo. Rolou. Na esquerda, pra Fernando. Pra chegar cruzando, não. Dominou. Esperou a aproximação. Entregou a batida. Finalização. Defesa do goleiro. Mais uma. Finalização do Léo. Mais uma defesa. A bola vem na esquerda. Tira. Afasta. O perigo do time do Madureira. Dá pra gente dizer que o Ceará chegou pouco, mas quando chegou, chegou com perigo, né, Lucas? O Ceará demorou pra chegar ao campo ofensivo, mas dessa vez chegou com qualidade. Uma boa jogada aqui pela esquerda. Uma ótima finalização do camisa 10 Léo. A bola veio quente. O Guilherme espalmou pra frente, espantando o perigo. Chega com perigo o Ceará após uma pressão do Madureira na partida. Lateral pro time do Ceará no campo de ataque. Movimentação curtinha. No trabalho com o Pablo. Rouba o time do Madureira. Manda a bola pra frente pra apostar a corrida. Vem o Gustavo. Antes dele. Chega por ali o Kaique. Enfia o pezão na bola, colocando a bola em lateral. Lateral ofensivo pro time do Madureira. No primeiro jogo do dia, o Rio Claro venceu o Sarja por 1 a 0. Corre atrás dela, vem com tudo o Wellington. Antes dele. A proteção do Kaique. A bola saindo em tiro de meta pro goleirão Carlos. Time do Madureira, né? Que desde 2019 não participava da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Ceará tem presença ativa já há alguns anos na Copinha. Exatamente. Desde 2019 o Madureira não participava, né? Ficou fora em 2020. E também em 2022. Lembrando que em 2021, por conta da pandemia, não tivemos Copa São Paulo. E a equipe do Ceará que faz tempo que não consegue passar da segunda fase da competição. Em algumas vezes sendo eliminada ainda na primeira fase. E na segunda fase, quando chega, acaba caindo no primeiro mata-mata. Então o Ceará tentando buscar vida melhor nesse ano de 2023. Bate pra frente o goleirão Carlos. Buscando sempre o Pablo. Chega junto com ele o Marcão. A bola foi na direita. Chegava por ali o Daniel. E junto com ele chegava o Jonathan. Abrindo a caixa de ferramenta e botando o atleta do Ceará no campo de jogo. Falta. Como diriam os antigos narradores, um escanteio de mangas curtas. Não tão curta assim, né? Porque é lá no cantinho mesmo, né? Prepara pro levantamento o time do Ceará. Bola perigosa. Tá na área. O Jonathan tá na área também. O Kaique. Os zagueiros estão na área. Por lá também o João, camisa 5. O Pablo, que é grandalhão, também tá na área. Artilharia pesada do time do Ceará no campo de ataque. Muita conversa. Rola uma DR. Você não empurra daqui. Você fica ali, né? Juizão falou. Se fizer de novo, já era. Não vou falar mais. Tô sem paciência. Minha paciência acabou. Levantamento pra dentro da área. Bola cruzada não. Explode pra cima da barreira. Sobrou. Fernando. Abriu na direita. Na tentativa. Último desvio. Do Wallace. A bola ainda respingou no atleta do Ceará. E acabou saindo. Lateral defensivo pro Madureira. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tela do Paulistão Play. E faz tempo que o Madureira não sai do campo de defesa, Lucas. A partida vai tendo essa tônica, né? Primeiro o Ceará começou bem, tentou sufocar a época do Madureira. Depois tivemos de sete a oito minutos de Madureira pressionando bastante. E agora, novamente, o Ceará consegue se soltar. Consegue ficar no campo ofensivo. Só criou aquela boa oportunidade com o Léo. Mas vai ficando com a posse de bola. Vai afastando o perigo da sua área. Vai deixando o Madureira no seu campo defensivo. Vamos chegando já na metade. Metade desta primeira etapa. Pra por enquanto 0x0 o Ceará e o Madureira. Bate pra frente o Guilherme. A casquinha, né? Casquinha errada do Gustavo. Só lateral defensivo pro Ceará. Wesley. Pega a bola o Wesley. Faz a cobrança do lateral o Wesley. Manda pra frente. Chega o Marlon. Na dividida. Ataque contra a defesa. A bola vai sobrando com o Jonathan. A bola desvia no atleta do Madureira. No camisa número 5, Ian Marcelo sai em lateral pro Ceará. Vem pra cobrança. Wesley. Mandando, buscando o Pablo. A bola vai sobrando com o Wallace. Começa no campo de defesa com o Marcão. Marcão faz um levantamento à frente buscando a correria do Jonathan. Antes dele, chega o Jonathan. Coloca a bola pra fora, né? Era o Jonathan contra o Jonathan. Lateral pro Jonathan do Madureira. Buscando a frente. Tentava ali o Gustavo. Toca errado na bola. Corre atrás dela. Recupera o camisa 11 do Madureira. Tenta abertura na esquerda. A bola ficou na poça d'água. Chega o Marcão. Encontrando o Jonathan. Não saiu. Dominou o Jonathan. Buscava o toque buscando o Leonardo. A poça d'água mais uma vez jogando de bandida. Agora sim. Jogou de atacante. Se vira. O camisa número 5, João, do time do Ceará. A bola vai sobrando com o time do Madureira. Tá dentro da área. Pode pintar a finalização. Olha o perigo. A bola. Mais uma vez. A poça d'água atrapalhou todo mundo, Lucas. A poça d'água atrapalhou todo mundo nesse lance. Mas o João foi muito... Sangue frio, né? Ele deu aquele passe que, com o campo normal, já é difícil, né? Atravessar a área com o passe desse, com o campo dessa forma, nessas condições, com essas poças d'água. É bastante complicado. Acabou conseguindo se recuperar no lance e afastar o perigo. E depois a poça d'água acabou ajudando o sistema defensivo do Ceará. A poça d'água, ela foi atacante, ela foi defensora, ela foi uma verdadeira sabotadora, Lucas. Bola à frente, buscando o Daniel na correria. Dominou na frente do Jonathan. Traz por dentro, faz o cruzamento. Desvio na cabeça do Marcão, é escanteio. Escanteio para o time do Ceará, aos 25. E a chuva volta. E a chuva para. E a chuva volta de novo. Vem para a cobrança. O time do Ceará, vem se aproximando o JV. Se prepara para fazer o levantamento. Toma a distância. O camisa número 8 do time do Ceará. Vem para o cruzamento, bola no primeiro pau. Tira, afasta. O Leonardo, camisa 9. Novo escanteio, mais uma para o time do Ceará. Mais uma para o JV. JV, que é o João Vitor dos Santos. Ele que nasceu dia 8 de janeiro de 2003. Faz aniversário semana que vem. Cruzamento para dentro da área. O toque de cabeça. A bola passa muito perto. E teve ali, segundo o juiz, o desvio da defesa. Novo escanteio para o time do Ceará. De novo, o JV na bola. Vem de pé direito, levanta aberto para dentro da área. Mais uma vez, a bola no primeiro pau. Mais um desvio do Leonardo. Vem para o quarto escanteio consecutivo. O time do Ceará. Dessa vez vai ficar para o Daniel, hein? Vem para a cobrança. O Daniel, camisa 11. Toma a distância. Manda a bola para a área. Novo desvio, quinto. Vamos lá. Agora não. Agora foi do ataque, né? Agora o último desvio do ataque do Ceará. Apenas tiro de meta para o goleirão Guilherme fazer a reposição. Vem para a reposição de bola. O goleirão Guilherme. Vamos nos aproximando de 28 minutos. Dessa primeira etapa, 0x0 no placar. Esse empate, né? Manteriam as duas equipes empatadas em segunda no grupo. Afinal de contas, o Rio Claro venceu o primeiro jogo. Então, isso deixaria o Rio Claro na primeira posição. Coutinho. Faz a mexida. No perde e ganha. Bola vindo para na arquibancada. Só lateral para o time do Ceará. Vem para a mexida da bola. Wesley. Wesley tocou na bola mais com a mão do que com o pé até agora, Lucas. É, vai tendo bastante trabalho nas cobranças de lateral. Vai apoiando um pouco o campo ofensivo. Falta um pouco mais esse lateral esquerdo do Ceará na partida. Mais um lateral. Time do Madureira todo na defensiva. Agora o time do Ceará tentando o ataque. Busca o Pablo. Antes dele. Chega tocando na bola o Lucas Silva. Novo lateral para o time do Ceará. Buscando o Pablo. Domina. Põe no chão. Se livra da marcação. Tenta a batida para dentro da área. Tira a defesa. Agora é contra-ataque. Vem o Leonardo. Espera a aproximação dos companheiros. Avança. Leva a bola na esquerda. Nossa. Num carrinho monstruoso do Jonathan Juizão. Pega a falta. Um carrinho que eu diria pesado. Bruto. Não violento, mas bruto. Forte. É, e nas condições que está o gramado se torna ainda mais perigoso. O árbitro da partida acabou marcando a falta ali no camisa número 9. Leonardo que tentava o drible. Tentava puxar o contra-ataque. Chance mais uma vez aí do Madureira com o seu camisa 10. O Eriton. Mandar a bola dentro da área. E tentar chegar ao seu primeiro gol ainda nessa primeira etapa. Galera pede o atendimento médico, né? Vai entrando então o médico do time do Madureira. Para dar aquele suporte para o camisa 9. Leonardo tem posse de bola no campo de ataque. Já passamos de 30 dessa primeira etapa. O time do Madureira. Um 0x0 no placar. O jogo começou bem, Lucas. E de repente foi caindo. Foi caindo. Foi esfriando à medida que a temperatura ambiente também foi caindo, né? É, com certeza. Vai caindo a produção, a intensidade da partida no momento. O Ceará que começou bem, pressionando. Depois teve alguns momentos de Madureira. Consegue novamente o Ceará retomar as retas da partida. Mas não é aquela posse de bola, aquele volume de jogo criativo com chances de perigo. Tirando a finalização do Léo para a boa defesa do Guilherme. Foi só até aqui. Teve muito mais oportunidades de gol à equipe do Madureira. Já vai se levantando o Leonardo, né? Vai ter que deixar o campo de jogo. E a falta está marcada. Vai tomando distância o Coutinho para bater nela. Aproveitou para trocar uma ideia, né? O Jusiclei Oliveira. Ele conversou com o Jonathan e conversou também com o Lucas Silva. Coutinho na bola. Bola parada para o time do Madureira. Vem o levantamento, bola no meio da área. Tranquilo, tranquilo nas mãos do goleirão Carlos. Que liga rápido. E liga forte o time do Ceará no campo de ataque. Chegou bem tocando na bola. O Ião Marcelo. Lateral para o time do Ceará. Na dividida, né? Do Ião Marcelo. Com o Camisa 7 e o Fernando. Já faz a cobrança o time do Ceará. Tenta se armar. Traz por dentro o João. Ajeita, calibra. No braço, com o braço, o Juizão em cima não deu falta. A bola vai sobrando com o Gustavo. Gustavo tenta. O Lucas Silva não consegue. Melhor para o time do Ceará. na abertura, lá do esquerdo do campo. O JV abriu, carregou. Entregou, mas a bola ficou na poça d'água ou não chegou no Fernando? A poça d'água estragou tudo, né? E aí, não quer saber de brincadeira o Kaique. Manda para frente, completa o Marlon. A bola fica viva na frente da área. A finalização do Daniel. A bola vai para fora. Tiro de meta para o goleirão do Madureira, Guilherme. Trinta e dois, Lucas. E aí? Trinta e dois minutos de muita luta, muita briga por espaço das duas equipes. Mas pouca criatividade. Madureira criou boas oportunidades. Você vai ali naquele voleio do Marlon. A principal oportunidade de gol defendida pelo goleirão Carlos do Ceará. E só. O Ceará também teve apenas uma finalização com o Léo. Para a boa defesa do Guilherme. E foi muito pouco até aqui para duas equipes que precisam dessa vitória. Para continuar sonhando aí com a classificação para a próxima fase. A bola vem para Leonardo. Faz o cruzamento para dentro da área. Chega atirando dali o Kaique. Agora é hora de ligar contra-ataque. Daniel avança. É o Fernando que traz ela, né? Último toque do camisa dois. Coutinho, a bola saindo bem lateral. Estou sentindo falta do Wellington, né? Camisa dez do time do Madureira e do Léo. Camisa dez do Ceará participarem mais do jogo. Ah, com certeza. O Eriton, na verdade, participou apenas dos lances de bola parada, né? Nas cobranças de escanteio. Cobranças de falta. Até aqui com a bola rolando. Pouco participou. Foi pouco criativo. E o Léo apareceu apenas naquela finalização ali. Por volta dos 22 minutos da primeira etapa. Então, precisar um pouco mais de participação dos dois camisas dez, tanto do Ceará como do Madureira. Tenta o jogo pelo lado direito. O JV, a bola acaba saindo lateral. Posse de bola para o time do Madureira. Vamos chegando a 34 minutos. E ficou sentindo, né? O camisa quatro. O Kaique. Quando ele deu o chutão para frente, ele já saiu mancando, né? Vai precisar de atendimento o camisa quatro, o Cearense. Bola parada. 34 minutos dessa primeira etapa de partida. Essa é a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Esse é o grupo 22. Estamos na cidade de Alumínio. Aproximadamente 80 quilômetros da capital paulista. Bem próximo aqui de Sorocaba, São Roque, Mairinque, né? Uma região centro-oeste do estado de São Paulo. Para você que não é de São Paulo e está acompanhando através do Paulistão Play. A temperatura cai bastante, né? Nesse momento aqui em Alumínio. Temos agora 21 graus de temperatura ambiente. Um clima... Chove e para, chove e para. Tivemos fortes chuvas pela manhã. Confesso até, Lucas, que quando cheguei aqui, falei, se o jogo fosse... Se o jogo fosse naquele horário, não teria jogo, né? Ah, exatamente. Quando chegamos aqui ao estádio por volta de umas 11 horas da manhã, o gramado estava totalmente sem condições de ter um efeito, ter uma partida de futebol. Ainda bem que a chuva cessou e o pessoal do staff aqui conseguiu dar uma maquiada no gramado. Temos ainda algumas poças d'água, mas perto do que tínhamos quando começou a partida e um pouco antes de começar a bola rolar, o gramado está em ótimas condições. Vem o toque, domina o Fernando pelo meio. Tenta avançar em velocidade. A bola fica parada na poça d'água. Com isso liga o contra-ataque para o time do Madureira. A bola vem com o Gustavo. Ajeitou o Gustavo, esperou a passagem. A bola vem para o cruzamento, passa por todo mundo. Corre atrás dela o Wellington. Chega antes dele o lateral esquerdo o Wesley. Metendo a bola para fora com o desvio. No atleta do Madureira. Uma ótima jogada do time do Madureira pelo lado esquerdo do campo. Lateral Ceará. 0x0 o placar. Repito mais uma vez. Esse 0x0 mantém as duas equipes na segunda posição do grupo. Tira a defesa cearense. Mais um lateral para o time do Madureira no campo de ataque. Vem Coutinho na bola. Buscando o comando de ataque o Léo. A bola sobra. Bate na bola o Marcão. A bola vem para dentro da área. Está viva perigosamente na frente da área do Ceará. Sobrou com o Gustavo. Girou, calibrou, preparou. Foi para o chão. Falta para cima dele do camisa número 2, Atila. Ele dominou. Ele ajeitou. Ele queria bater de pé direito, né? E acabou ficando sem condições de finalizar, mas sofreu a falta. Uma falta perigosa para o time do Madureira. Há praticamente um passo da risca da grande área. E agora temos uma convenção ali para ver quem bate essa falta. É um congresso técnico acontecendo ali, né? Ofensivamente e defensivamente. Por quê? Nós temos praticamente uns 10 jogadores de linha do Ceará grudados ali na barreira. Quer dizer, uma concentração. Não tinha um distanciamento social ali, hein, Lucas? É, faltou distanciamento social. Ali virou montinho. Falta perigosíssima e chance muito boa de abrir o placar a equipe do Madureira. Depois de uma boa jogada individual, falta frontal ali e chance. Ali vamos ver quem vem nessa cobrança. Está ali o Coutinho. O Coutinho já deixou. Está ficando para o Wellington. Está ali também o Gustavo. Me parece o 10 Wellington, né? Ali uma conferência. Dos 20 que começaram a discussão, ficaram quatro. Dos quatro, sobrou um só. É o 10 que está ali, né? Me parece na bola o Wellington. Camisa número 10. Do time do Madureira. Toma distância. São 5, 7. 7 jogadores praticamente na barreira. Fora o que está deitado no chão, né? Que está baixadinho ali atrás. Goleirão no centro do gol. Não está enxergando nada o Carlos. Vem para a batida. Na batida, defesaça do Carlos. Defendeu. A bola sobrou. Sobrou com o Gustavo. Tenta a finta. Tenta o drible. Domina na frente da marcação. Faz o cruzamento. Vai lá em cima de novo o goleiro. Abraça. Fica com ela o camisa 12 do Ceará. Melhor chance do jogo. Sem dúvidas, o Carlos é o principal nome do Ceará nessa primeira etapa. Fez duas grandes defesas. Uma no voleio do Marlon. E outra nessa boa cobrança do Wellington. Evitando o que seria o primeiro gol do Madureira na partida. Abrindo o placar. Vai muito bem o goleirão Carlos do Ceará. Dominou o Ião Marcelo. Faz a finta no primeiro. Abre na esquerda. A bola chega no Lucas Silva. Vem para cima da marcação do Átila. Leva no fundo o cruzamento. Pé esquerdo. A bola na segunda trave. Passa pelo Gustavo. Corre o Coutinho atrás dela. Vamos ver se salva ou não. Não salvou o Coutinho. É só lateral para o time do Ceará. 40 minutos nessa primeira etapa. Por enquanto, 0 a 0. É o placar do jogo. E está no chão o camisa número 4. O Kaique mais uma vez. Acho que não vai dar mais para ele, Lucas. Dessa vez não vai dar mais para o camisa número 4. Ele até tentou. Estava sentindo muito o incômodo ali na coxa direita. Desde que ele foi atendido. E parece que não dá mais para o camisa 4 do Ceará. Vai se levantando. O camisa 4. Com toda a pinta de que vai deixar o campo de jogo. Me parece, inclusive, chorando, né? Um dos zagueiros ali do time do Ceará. E aquela situação, né, Lucas? O menino espera essa chance. Ele espera essa oportunidade. E quando a oportunidade aparece, de repente ele se lesiona. Que não seja nada. Que ele possa estar apto, né? Nas próximas partidas do time do Ceará. Deixa o campo o Kaique. E entra o camisa 14. Gabriel no jogo. Ah, com certeza. Uma grande frustração aí para o atleta, né? Que se preparou durante praticamente aí todo o ano. Tentando buscar essa competição, né? A Copa São Paulo de futebol júnior de 2023. Acaba saindo lesionado. Realmente é uma tristeza muito grande. A bola vai sobrando com o Wellington. Bate para cima da defesa do Ceará. É lateral para o time do Madureira. Tem pressa o Coutinho. E aí o Madureira, né? Aí ficou difícil, o Coutinho. Foi cobrar o lateral. A bola quis escapar da mão. Ele tirou o pé do chão. E aí vem a reversão, né? A bola veio ensaboada. Cobrança para o time do Ceará. Sempre buscando o Pablo. E agora chegou batendo para trás, né? O Jonathan. Mais um lateral para o time do Madureira. Chega ali o Coutinho. Se prepara para a cobrança do lateral para o time do Madureira. Já passamos de 42,5 dessa segunda etapa. Vamos entrando na reta final do primeiro tempo de jogo. 0x0 o placar. Está ali o Gustavo. Pressionado. Apertado. Ele contra dois do time do Ceará. Levou a melhor. Rolou no meio. Tira, afasta. Completa a defesa do time do Ceará. Ia levando todo mundo o camisa 11 e o Gustavo do time do Madureira. Lateral para o Coutinho. Fazer a mexida. Agora não deixa escapar, hein, Coutinho? Isso. Segura firme. Boa. Mandou na frente. Buscando o Gustavo. Ficou pedindo o toque de mão. O time do Ceará. Chega ali o JV. A bola bate por último no Gustavo. Sai lateral. Posse de bola. Para o time do Ceará. Manda para frente. Buscando o Pablo. Toca de cabeça o Pablo. Bola sobra com o Lucas Silva. Abre na esquerda. Para Jonathan. Aposta a corrida. Ele contra o Átila. Balançou para lá. Balançou para cá. Foi de pé direito. Pé direito que não é o bom. Mas tentou, pelo menos. O lateral esquerdo, Jonathan. Do time do Madureira. Alexandre, detalhe, né? O Gabriel, camisa número 14. Que entrou na partida. Tem apenas 16 anos de idade. Assim como o camisa 10, o Léo. Então são jogadores aí que estão no começo das suas carreiras, né? Em princípio de formação, muito novos aqui para a Copa São Paulo. Ou seja, tudo sub-17, né? Exatamente. Lembrando que a Copa São Paulo é sub-20. Aposta a corrida. O Gustavo Coutinho fica com ela. Tentava o toque à frente. Buscava o Leonardo. A bola vai sobrando com o Wellington. No campo de defesa com o Marlon. E aí o Marlon ficou naquela, né? Vou de pé direito, vou de pé esquerdo, vou de pé direito, vou de pé esquerdo. Bateu do jeito que deu. Wesley tentava o toque à frente. A bola bateu no Fernando. Camisa 7. E acabou saindo. Bola à frente. Apostando corrida. Chegava por ali o Leonardo. Antes dele, a primeira participação do Gabriel no jogo. Olha, Alexandre, falando um pouco mais sobre a idade dos atletas do Ceará. Apenas o Atila, camisa número 2, e o Wesley, camisa número 6, tem 20 anos. A maioria dos jogadores do Ceará tem apenas 17 e 18 anos. É a média de idade da equipe. Vem para a cobrança de lateral, Coutinho. Manda a bola para a área. Afasta, tira a defesa. A bola vai sobrando. Vai sobrando com o camisa 7. O Wallace vem a finalização. E aí, aí não foi o que ele queria fazer, né? Acabou mandando a bola para fora. Teremos 4 minutos de acréscimo, Lucas. Tá bom, né? É, 4 minutos de acréscimo. Tivemos bastante paralisações, principalmente aí no atendimento do camisa número 4, Kaique. Teremos 4 minutos. Foi econômico até o árbitro. Bate na bola o Carlos. Manda a bola para a frente. A bola vai sobrando no meio de campo com o Léo. Recebe o camisa 10. Abriu com o Daniel. Daniel levanta a cabeça. Tenta mandar a bola para a área. A bola explode para cima da defesa. Chega completando, tirando, afastando o perigo dali. O time do Madureira. Mas a bola fica viva. Fica viva com o João. E aí o João acaba cometendo a falta para cima do Wallace. Bola no chão. Posse de bola para o time do Madureira. Finalzinho de primeira etapa, 46 e meio dessa primeira etapa. Vamos até 49. Vem para bater para a frente o time do Madureira. Marcão. Busca lá no campo de ataque. Toque de bola do Wellington. Abrindo na direita para Coutinho. Coutinho leva no fundo. Chega no carrinho. O JV é só escanteio. Escanteio para o time do Madureira. Quem sabe um golzinho ainda no final dessa primeira etapa. Vem para a cobrança do escanteio o Coutinho. Recebe o camisa número 2. Todo o time do Madureira vindo para o campo de ataque. Só fica o goleiro Guilherme no campo de defesa. Coutinho para fazer o levantamento. Está na área o Marlon. Bola comprida na segunda trave. Toca na bola o Gustavo. A bola fica viva. Vai sair o Carlos. Na dividida com o Leonardo. O melhor goleirão do time do Ceará. Que tenta ligar o contra-ataque. Manda para frente. Mas manda completamente equivocado. A bola vai ficar tranquila. Tranquila. Para o camisão. De número 5, Ian Marcelo. Bateu para frente. Mas bate errado. E aí a aposta d'água. Joga de inimiga do time do Ceará. O Wellington manda para frente. Buscando o Gustavo. Para apostar a corrida. Ele contra o Gabriel. Chegou com falta. Falta. Posse de bola para o time do Ceará. Último minuto dessa primeira etapa, Lucas. É o último minuto desse primeiro tempo. É um primeiro tempo de poucas oportunidades. Muito pouca criação. De muita luta. Muita intensidade. Mas de pouca criatividade. Faltou um pouco mais para as duas equipes. Para conseguir sair para esse intervalo. Com um azar no placar. Ou até um resultado um pouco mais vantajoso. Está sobrando transpiração. E está faltando inspiração para as duas equipes. Vem para a bola o Gabriel. De pé esquerdo. Manda a bola para frente. Tenta de cabeça. Não consegue. E a bola vem aberta para o Gustavo do lado direito. Chega contra ele. O Gabriel coloca a bola para fora. Vem para a cobrança. Rápida o Ião Marcelo. Manda a bola na área. Buscava o Leonardo. Esperto, ligeiro. Chegou o Jonathan. Colocou a bola fora. Coutinho. Busca o Leonardo. Apita o centro do gramado. Tiago Felipe Machado Chagas. Fim de primeiro tempo. Aqui em alumínio. Por enquanto. Ninguém fez gol. Zero a zero. Por enquanto para Ceará e Madureira. Partida que fecha. Essa primeira rodada do Grupo 22. Da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Trazendo os destaques. Desse primeiro tempo. De por enquanto zero o Ceará. Zero o Madureira. Ele. Lucas Carneiro. Diga aí, Carneirinho. É, primeiro tempo. De como você mesmo disse, Alexandre. Muita transpiração e pouca inspiração. As principais unidades da partida foram criadas aí pelos lados do Madureira. Em duas boas finalizações. Uma com o zagueiro Marlon. Que deu um lindo voleio. Fazendo com que o goleiro Carlos fizesse uma grande defesa. E outra numa conversa de fato. O Ellington, camisa 10. Mas tentou ali surpreender o goleiro jogar no canto dele. E o Carlos... Todo mundo já no campo de jogo. Juizão conferindo se tem 11 de cada lado. Vai apitar Thiago Felipe Machado Chagas. Vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. Bola rolando. Ótimo segundo tempo para todo mundo. Ligado no Paulistão Play. Lateral, posse de bola para o Madureira. Vem para a movimentação. Jonathan. Manda à frente. Buscando o Wallace. A bola fica com o Gustavo. Vai para o chão. Gustavo Juizão pega a falta. Falta do JV para cima do Gustavo. Jonathan vem para fazer o levantamento na área. Fica ali na frente da bola o Léo. Deixou para o Coutinho. Coutinho é o menino da bola parada. Não dá para falar. É o homem da bola parada porque é um campeonato de juniores. Coutinho. Dois atletas na barreira do time do Ceará. Coutinho na bola. Os grandalhões do time do Madureira, todos na área. Estou de olho no Marlon. A bola vem comprida. Vem forte. Buscando o Marlon. Toque de cabeça. A defesaça do Carlos. No cabeceio do Marlon. Eu dizia. Eu estou de olho no Marlon. Eu estou de olho no Marlon. Foi lá no segundo andar. O Carlos espalma. Coloca a bola em escanteio. Primeira tentativa de gol do time do Madureira nessa segunda etapa. Vem Coutinho para a cobrança do escanteio. É bola parada para o time carioca. Vem o lateral direito. Coutinho na bola. Se desloca pedindo a bola. Wellington. Faz aproximação. Coutinho vem para a batida para dentro da área. Demora demais a batida. Coutinho. Pé direito. Toque de cabeça do Leonardo. A bola vai para fora. Mais uma chegada do time do Madureira. Dois minutos de bola rolando. Lucas. Assim como na primeira etapa. O segundo tempo começa da mesma forma. Com o Madureira muito forte. Muito perigoso. Nessas bolas aéreas. Mais uma vez. Chegou muito bem ali o Marlon. Tentou o cabeceio. E o Carlos faz mais uma grande defesa. Evitando o gol do Madureira. Então tem que tomar muito cuidado. Será com essas bolas aéreas. Que é o ponto forte dessa equipe do Madureira. Falta do Gustavo para cima do Átila. Bola parada para o time do Ceará. E pinta. Cartão amarelo. Cartão amarelo para o Gustavo. Camisa 11. Do time do Madureira. O primeiro cartão amarelo do jogo, Lucas. Primeiro cartão amarelo para o camisa 11. Do Madureira. O Gustavo. Chove forte nesse momento. Escurece. Está virando noite aqui em alumínio. Aproveitando o destaque da nossa câmera. Tendo trabalho aqui o Vanderlei. O Vanderlei, nosso cinegrafista. Com o clima mais escuro nesse momento. Vem para bater para frente. O camisa 3, Jonathan. Dispara para frente. Tranquilo. Para o time do Madureira. Que recupera. Bota no chão o Gustavo. E comemora muito ali o JV, né? Comemora muito o JV. Mostrando vontade. Mostrando garra. O atleta cearense. Ajeita para fazer a cobrança. E o Marcelo. Coutinho pediu a bola. Falou, deixa que eu levanto, né? E com as condições do gramado. Talvez essa seja realmente, né? A alternativa para os dois times. A bola parada. Campo pesado. Campo carregado nesse momento. Levantamento do Coutinho. Chega tirando a defesa do Ceará. Bola aberta na direita. Marlon. Levanta a cabeça. Camisa 4. A bola vai sobrando. Sobrava com o Wellington. Antes dele. Chega o João. Falta marcada. Mais uma. O jogo vai ficando picado. O jogo vai ficando faltoso. Nesse momento. Vem para a cobrança de falta. O time do Ceará. Batida de bola à frente. A bola fica na poça d'água. Sobra para o Ceará. A finalização do Atila para fora. Grande tentativa. Grande chegada do Atila. A primeira do Ceará no segundo tempo, Lucas. É. Tentou uma finalização ali de perna direita. O Atila. A bola subiu demais. Só que é disso que precisa a equipe do Ceará. Tentar arriscar mais. Tentar essas finalizações de longa distância. Com essa chuva. Com esse gramado desse jeito. Pode surpreender o goleirão Guilherme do Madureira. Vem para a reposição. O goleirão Guilherme. Bola para frente. Corre atrás dela. Wesley. Toca a bola para fora. É lateral para o time do Madureira. Tenta a batida à frente. Vem o Coutinho. Lateral para ele. Arremessa. Manda para frente. Chega tocando de cabeça. Tirando a defesa do Ceará. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. E aí você vê o nível do gramado. Que agora está pesado. Uma barbaridade. Bola para dentro da área. O vacilo quase. Chegava ali o Wellington. Bem o goleirão Carlos. Dá para dizer que até aqui o Carlos é o melhor em campo do time do Ceará? Lucas. Com certeza. Sem dúvidas. Ele é o principal atleta que vai segurando esse zero. Principalmente por parte do Madureira na partida. Fez três grandes defesas. Importantíssimas. Que evitaram os gols do Madureira até aqui. Chega na dividida ali. Bem enfiando o pezão na bola o Jonathan. A frente do Leonardo. É lateral. Chega o Lucas Silva. Para o lateral. Vamos ver se o juiz vai parar o jogo, né? Me parece que sim, hein? Me parece que vai parar o jogo. O árbitro Thiago Felipe Machado Chagas. Ele conversa com os atletas. Se aproxima dali também o Alisson Henry, técnico do Ceará. Vai também até ali o Josicler Oliveira, né? O técnico do time do Madureira. Todo mundo conversando dali. Inteligentemente o Guilherme, né? Goleirão do time do Madureira. Foi lá conversar com o Carlos, né? Quer dizer, os dois goleiros. Aqueles que podem ser os maiores prejudicados. Conversam entre si ali, né? E aí, é aguardar o que vai fazer o Thiago Felipe Machado Chagas. Temos até aqui sete minutos de bola rolando nessa segunda etapa. O jogo parou com seis, né? Aos seis dessa segunda etapa. E a chuva não dá pinta de que vai parar, né, Lucas? A tendência é a chuva permanecer. Ah, exatamente. A gente já observava já no fim da primeira partida que tinham muitas nuvens aqui rondando o estádio e que a chuva voltaria. Ela voltou, voltou com bastante força, principalmente aí nesse intervalo, nesse início de segundo tempo. Agora vamos aguardar aí a decisão do árbitro da partida se teremos condições de continuar esse jogo. E outra, né, Lucas? Aí fica também até aquela questão, ó. Ok, para o jogo agora, a chuva não tá parando. Mesmo que a chuva pare, né? O gramado não vai secar de uma hora pra outra, até porque ele já tava encharcado, né? Essa é uma outra questão que também precisa ser observada. Ah, exatamente. Eu diria que o gramado já está nas condições de quando nós chegamos aqui às 11 horas da manhã que tava muita chuva, muitas poças d'água, muitos... Ele tá pior do que naquele momento, né? É, exatamente. Eu diria eu que condições de jogo bem pequenas, né? Então, não sei. Eu acho que seria a melhor decisão mesmo interromper a partida porque nesse estado aí o futebol já estava difícil porque o gramado já não apresentava as melhores condições. Desse jeito aí fica mais difícil ainda. E é importante agora também a gente verificar, né? Em caso de paralisação do jogo. Se digamos que não tenha o jogo, que não siga o jogo, como é que funciona? Começamos o jogo de novo? Essa é uma questão, né, Lucas? É, provavelmente se interromper essa partida o jogo deve reiniciar. Hoje provavelmente se paralisar, não terá condições de voltar. Mas provavelmente se reiniciaria amanhã, né? Com o tempo que foi parado, aos sete minutos e daria a continuidade da partida. Então viria pra jogar praticamente 40 minutos de jogo. Exatamente. Viria pra voltar a jogar esse tempo restante nessa segunda etapa. Só que é bem complicado, né, Alexandre? Principalmente por ser uma competição de tiro curto, né? Jogos a cada dois dias praticamente. Os jogadores terem que voltar amanhã pra dar prosseguimento nessa partida. Desgastaria bastante, atrapalharia bastante aí o trabalho físico dos atletas pro decorrer da competição. Já temos aí praticamente quatro minutos de paralisação no jogo até aqui. A chuva segue, o papo também, né? E eu não sei, alguns atletas, pelo que eu... O pouco que eu consigo captar, né, da fala deles até aqui, quando você vê aí a condição do gramado nesse momento, me parece ali alguns jogadores querendo a sequência do jogo, né? Talvez já pensando nessa questão que você falou. Que daí eles vão não ter... Não é uma desvantagem porque não é algo criado, feito pra que eles tivessem a desvantagem. Mas eles vão ter menos tempo pra se preparar pros próximos jogos. E num campeonato de tiro curto, como é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, fisicamente é importante você trabalhar a sua equipe. Mas ao mesmo tempo, né, aí eu vou servir de... Digamos que de advogado do diabo, né? Também seguir o jogo e correr o risco de se machucar não é legal, mas me parece que o jogo segue, né? É, exatamente. Os atletas vão tomando as suas posições e parece que vai ter partida. Tivemos então cinco minutos de paralisação. Cinco minutos de paralisação. Vamos com a retomada. Jonathan pra cobrança do lateral. Juizão conferindo se tem 11 de cada lado. E aí, agora é chutar pra frente. É chute pra dentro da área, é chute pra dentro da área o tempo todo, né, Lucas? Agora praticamente jogo não existe mais, né? Ah, exatamente. Agora vai na raça da vontade e no bola pra cima. Porque a gente pode observar, condução de bola, troca de passes, vai ser muito difícil. Coutinho. Já faz o levantamento pra dentro da área, o cruzamento, vai pintar o gol! Gol! Do Madureira! Wellington, camisa de número 10! No levantamento do Coutinho. invadiu a área. O camisa 10 do Madureira mandou a bola pro fundo da rede. Aberto o placar. Debaixo de forte chuva. Aberto o placar. Pro Madureira. Wellington, 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 camisa número 10! Na marca de 12 minutos. Desce a segunda etapa. Não vou dizer de bola rolando, porque ficamos com cinco parado, né? Mas aberto o placar. Pro time do Madureira. Festa do time carioca. Festa do time carioca. Festa. Vamos corrigir. Lucas Silva, camisa 18. Eu fui enganado aqui pela chuva. Fui enganado pela chuva. Camisa 18, Lucas Silva. Ele, sim, é o autor do gol. Lucas Silva faz o gol pro time do Madureira. Tivemos aí duas alterações no time do Ceará. Um dos que saiu foi o Fernando Sete, né? Entrou 19. No lugar dele, Lucas, a gente vai completar as alterações, né? Aproveita pra falar do gol, então. É, foi o que a gente dizia. A condução de bola ia ser muito complicado. Num lançamento pra dentro da área, se antecipou muito bem o Lucas Silva. Conseguiu uma boa finalização e marca o primeiro gol da partida. O primeiro gol pro Madureira. Gol esse importante, que nos estados que estão gramados, agora, pra quem está na frente do placar, fica um pouco mais fácil de se defender. E pra quem está em desvantagem, fica complicado aí criar, ter boas oportunidades de empatar a partida e chegar ao gol. E vem de novo o time do Madureira. Ficou pedindo a falta. Juizão não deu nada. Aí, completando já, nós tivemos duas alterações. Eu vou confirmar a primeira. Confesso que eu tava aqui anotando o gol, tudo direitinho. Eu só peguei uma das alterações. A entrada do Ezequiel, 19, no lugar do Fernando, camisa de número 7. Essa, uma das alterações que eu consegui pegar por aqui, né? Daqui a pouquinho, a gente confirma a outra alteração do time do Ceará. Aí você tem a confirmação. Ezequiel, 19, no lugar do 7. Fernando, né? Me parece que o camisa 10, Léo, deixou o gramado também. E daí foi o 20, então, que entrou o Rafinha, né? Eu não tô vendo realmente o Léo no campo de jogo no time do Ceará. Então, a saída do Léo, 10, pra entrada do Rafinha, 20. Essas alterações, elas iriam já acontecer, mesmo antes do gol, né? Do time do Madureira. Quer dizer, o técnico, o Alisson Henry, já tinha preparado dessas alterações. E aí, teve a questão, teve a questão do gol, né? Tirou o jogador que tava aberto pelo lado direito do campo, colocou camisa 19, o Ezequiel, que é um grandalhão, né? Você vê ali pela estatura dele, jogador bastante alto. E entrou o Rafinha, camisa 20, no lugar do Léo 10. Pro Léo, era impraticável o jogo. Ele que joga na técnica, realmente, é um camisa 10 nato. Levantamento pra dentro da área do Coutinho, buscando o Marlon. Chega tocando de cabeça o Gabriel, camisa 14, tira o perigo dali, coloca a bola em lateral. Time do Madureira abre o placar. Com isso, vai se igualando ao Rio Claro com três pontos, né? Se terminar dessa forma, teríamos Rio Claro e Madureira com três pontos cada um, com o mesmo saldo de gols. E o Ceará empatado com o Saja com zero. Novo lateral, posse de bola pro time do Ceará. A chuva segue intensa. E a bola vem pro campo de ataque. Chegou tocando na bola o Marcão, driblou sem querer. Levanta a bola, não dá pra jogar com a bola rasteira. Vira praticamente um beat soccer, né? Que não dá pra conduzir a bola, é só levantando, né? É, troca de passes e condição de bola nula, sem chances mesmo. Vai ter que ser na vontade, no famoso chutão, na famosa ligação direta. E deram a sorte de ter uma bola sobre a área, tentar uma finalização e chegaram ao gol. Assim como foi ali no lance do gol do Madureira, né? Uma bola lançada à área, deu bobeiro ao sistema defensivo do Ceará, deixou o Lucas Silva sozinho, ele com qualidade bateu de primeira e abriu o placar. corre atrás da bola o Jonathan pelo time do Madureira. Faz o toque, Lucas Silva, o autor do gol. A bola acabou sobrando, correu atrás dela o Daniel, camisa 11, mas a bola acabou saindo. Posse de bola pro Madureira. Lucas Silva, aos 12 minutos dessa segunda etapa, abriu o placar. Essa é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse é o grupo número 22. No perde ganha, a bola vai. Sobrando por ali, Juizão pega a falta. Pegou o toque de mão, né? Do João, camisa 5 do time. Do time do Ceará, né? É a mesma aposta. Na verdade, até fazendo uma correção, né? É o 15 que entrou no lugar do camisa 10. Então não é o Rafinha 20, quem entrou foi o Juan, camisa 15. Juan 15 entrou no lugar do Léo. Então, só pra fazer, retificar aqui, né? A alteração. E pedindo até desculpas pra você, Telenauta, que tá curtindo com a gente a transmissão. Desvio de cabeça. Bola vem do lado esquerdo do campo. Chega enfiando o pé na bola o Daniel. A bola vai ficando no campo de defesa com o time do Ceará. Praticamente desde o reinício do jogo, a bola sempre no mesmo lado do campo, né? Ceará não conseguiu cruzar a linha demarcatória. E a galera grita aqui porque o assistente número um acabou escorregando e caindo, né? Ele mesmo tá rindo ali, né? A bola vai sobrando com camisa 11. Gustavo faz o toque pelo meio pra Luca Silva. Perde pra Poça d'Água. A bola sobra com o JV. JV manda pra frente pro Daniel. Chuta daqui, chuta dali, chega o Marcão, bota a bola fora. A chuva segue. A chuva castiga alumínio. E nesse momento, além da chuva, venta muito, né, Lucas? É, exatamente. Vem ventando bastante. Vai ficando gelado aqui a alumínio. Ainda essa forte chuva fazendo bastante frio. Vamos ver agora o Ceará tentando uma investida ao campo ofensivo. Chega pelo lado esquerdo. Wesley. Tenta o cruzamento. A bola volta pra ele. Tenta de novo de pé direito. Juizão pega a falta. Pegou um toque no braço. do Wellington. Falta perigosa pro time do Ceará. Vem o Ceará tentando buscar o gol de empate. Vem pra buscar o gol de empate o time cearense. Vai perdendo o jogo por enquanto por 1 a 0. Prepara o levantamento. É o time do Ceará buscando o gol de empate. São dois homens da barreira pelo time do Madureira. Na área o Jonathan. Na área também o Gabriel. Na área o Ezequiel. Ele é grandalhão. Tá lá o Pablo. Pé direito na bola. Bola rasteira. Desviada. É escanteio. Acabou caindo ali o Pablo, né? É escanteio pro time do Ceará que busca o gol de empate a todo custo. Novo levantamento pra área. Chega por ali. O levantamento cruzamento buscando o Gabriel. Tira a defesa. Afasta o perigo mas a bola vai ficando de novo com o time do Ceará. faz o toque na bola o Jonathan. Buscava ali a corrida do Juan. A bola acabou saindo em tiro de meta pro goleirão Guilherme. Aí teremos substituição do Madureira. Vai deixar o gramado camisa número 9 Leonardo para a entrada do 19 Pedro. Pedro no lugar do Leonardo a primeira alteração do time do Madureira na partida. me parece ali até um jogador um pouco mais defensivo né? E o Gustavo já vai de uma certa forma centralizando ali no comando de ataque do time do Madureira Lucas. Exatamente uma alteração aí com o Gustavo centralizando um pouco mais a ele que ele tem uma boa estatura vamos ver como vai se comportar a equipe do Madureira após essa alteração e lembrando que o Madureira fez o primeiro gol e o Ceará não conseguiu chegar ao campo ofensivo foi a primeira investida do Ceará nessa segunda etapa vai conseguir se comportar muito bem o sistema de defesa do Madureira e segurando até aqui essa vitória parcial por 1 a 0. Reposição pro time cearense vem Jonathan pra levantar a bola no comando de ataque manda a frente chega Lucas Silva toca de cabeça a bola sobra Gabriel Wesley manda a bola pro campo de ataque sobrando com Pablo girou na frente do goleiro foi bem demais foi bem demais o Guilherme um toquinho que ele deu na bola foi o suficiente pra tirar a bola do comando do Pablo foi bem o goleirão agora hein Lucas muito bem saiu providencialmente ali nos pés do Pablo evitou que seria o gol de empate do Ceará muito bem o goleirão do Madureira manda a bola pra frente o Guilherme queimou minha língua o jogo vai ficando feio o jogo vai perdendo tecnicamente mas vai ganhando em emoção você tem ali agora começam as câimbras também né Lucas com certeza o desgaste físico é com um campo pesado desses aí é redobrado os atletas vão correndo bastante se dedicando muito durante toda a partida e agora começam a aparecer as câimbras tá sentindo o Lucas Silva o autor do gol do time cearense do time do Madureira já tá de pé de pé o atleta vem pra cobrança de lateral o time do Madureira manda a bola à frente desvia de cabeça o Gustavo a bola ia sobrando com o Wallace vem pro Wellington driblando a poça d'água driblando também o Wesley falta pra cima dele tá no chão camisa 10 do time do Madureira uma falta frontal já se prepara de novo o Coutinho pra bater na bola não sei se vem uma batida direta se vem um levantamento o Marlon vai lá pra área já se desloca o zagueirão grandalhão do time do Madureira passamos de 25 minutos tivemos repito mais uma vez 5 minutos de paralisação no jogo daqui a pouquinho mais uma alteração do time do Madureira Coutinho toma distância três homens da barreira vem o Coutinho a bola explode pra cima da barreira sobra com o Wallace tendo o levantamento Marlon a bola fica na poça d'água no pé de ganha Gabriel dispara joga pra longe chega o Marcão não quis conversa e quase quase acertou o gol Lucas é quase quase surpreendeu o goleirão Carlos num chutão saiu uma boa finalização passando perto da meta do goleirão do Ceará vem o Carlos pra repor a bola pelo time cearense manda a bola pra frente desvia ali de cabeça o Ezequiel mas o Juizão pegava a falta do Ezequiel e teremos alteração saindo Lucas Silva o autor do gol pra entrada do camisa número 15 Wagner sai Lucas Silva e entra Wagner no time do Madureira fez uma boa partida Lucas Silva além de ter sido o autor do gol uma boa movimentação deu bastante trabalho pro sistema defensivo do Ceará e agora deixa o gramado pra entrada de um jogador mais descansado Gustavo leva a bola lá no canto faz a proteção na frente da marcação o Alassi tá perto dele fica jogo feio vem o JV bate na bola aí não tem jogo aí não tem jogo é um chutando água no outro Lucas agora o árbitro da partida acaba marcando falta a favor do Ceará realmente essa parte do gramado está bem castigada com as fortes chuvas reposição de bola pro time do Ceará vem o goleirão Carlos passamos de 27 de bola rolando nessa segunda etapa 1 a 0 vai vencendo o time do Madureira Carlos toma distância vem pra bater na bola o goleirão cearense tem pressa o time do Ceará perde o jogo por 1 a 0 manda a frente buscando Ezequiel melhor pra defesa chega o Jonathan liga com o Pablo no campo de ataque chega o Coutinho o Marlon completa joga a bola fora lateral posse de bola pro time cearense tem pressa o Atila na reposição tira a defesa mais uma vez do time do Madureira liga a frente buscando o Gustavo chega o Jonathan não quis saber de conversa tem duas bolas do lado de fora do campo e aí o Juizão Juizão vai dar cartão amarelo pro técnico do time do Madureira o José Cléria Oliveira eu tava olhando pra lá exatamente no momento o que que aconteceu ele pegou as duas bolas que estavam no canto e escondeu atrás dos jogadores do Madureira e aí o Juizão e o Juizão tava olhando pra ele e ele escondendo a bola e aí e aí o Juizão não quis saber de conversa foi lá e deu um amarelo pro técnico do Madureira é nesse momento de partida vai valendo tudo Juizão tava ligado o árbitro da partida é ligado porque os atletas estão todos em pé no banco de reserva porque tem muita poça d'água ali na frente deles e aí esconderam a bola esconde atrás de um esconde atrás do outro e bem na hora que ele fez isso o Juizão tava olhando pra ele tem pressa o goleirão Carlos do time do Ceará passamos de 29 segundo tempo do jogo repito sempre terminando dessa forma Madureira e Rio Claro fecham a primeira rodada na liderança do grupo 22 toque de cabeça do time do Madureira vai levando a melhor Marcão chega tocando na bola o Átila buscava o JV foi pro chão o JV falta chance do Ceará levantar a bola na área se prepara pra cobrança o Daniel camisa 11 do time do Ceará vem pra levantar a bola na área todo mundo na área tá lá o Gabriel tá lá o Jonathan tá lá o Juan o Ezequiel também tá na área atletas altos do time cearense Daniel vem na bola o Ellington na barreira faz o levantamento aberto toda a vida né bola praticamente fora da área mas a bola sobra de novo com o time do Ceará a bola não saiu corre atrás dela o Daniel em cima da linha faz a proteção chega junto com ele o Pedro a bola bate por último no atleta do time do Madureira e sai a lateral vamos entrando praticamente 25 minutos pro finalzinho do jogo né por quê teremos certamente já 5 minutos de acréscimo pelo tempo que a bola ficou parada fora os acréscimos que o árbitro da partida vai dar ao jogo né corre atrás dela o Marlon faz a proteção Daniel vem com ele a bola sai é tiro de meta pro time do Madureira jogo complicado temperado jogo osso meu amigo jogo temperado com muita água né Lucas ah exatamente e nesse lance anterior aí o Ceará teve a oportunidade de uma conversa de bola parada né e acabou não aproveitando mandou a bola uma conversa muito aberta praticamente fora da grande área se o Ceará não aproveitar essas oportunidades que tem e principalmente nessas bolas alçadas vai ficar bastante complicado porque jogo mesmo não temos mais joga a bola pra fora o Atila é lateral Madureira campo de ataque e sem contar né que fisicamente esses jogadores chegarão destruídos pra próxima rodada né ah com certeza esse desgaste físico imposto nessa partida com essa forte chuva com certeza vai acarretar nas próximas rodadas nas próximas partidas fisicamente pros atletas tanto do Ceará como do Madureira mas o Madureira por enquanto vai com essa vantagem de estar conseguindo faz o levantamento faz o levantamento pra frente da área passa por todo mundo a bola fica viva tira afasta a defesa do Ceará correr com a bola não é bom negócio né correu correu com a bola Jonathan e correr com a bola certamente não é um bom negócio nesse momento do jogo muita chuva aqui em alumínio vem pra reposição time cearense manda a bola pra frente chega Coutinho toca de cabeça a bola vai sobrando com Wagner Wagner manda a frente acredita corre atrás dela o Gabriel bota a bola fora lateral Madureira o jogo vai ficando dramático por conta da chuva sem pressa nenhuma vem pra cobrar o Pedro pra fazer a cobrança do lateral faz a cobrança busca o Gustavo domina o camisa 11 do Madureira leva no fundo cercado por dois atletas cearense vai tentando cavar ali um escanteio tira a defesa cearense é só lateral pro time do Madureira que jogo é esse meu amigo? Copa São Paulo de Futebol Júnior também nesse jogo podemos chamar de Copa São Paulo de Futebol e água e bota água e bota água e bota água sabe aquele joguinho que você faz ali no futebol de sabão em cima do inflável é mais ou menos isso que está rolando todo mundo escorregando para lá todo mundo escorregando para cá bola não rola tempo vai passando 34 minutos de bola rolando no segundo tempo mas lembrando são 34 mas tivemos 5 de paralisação né então tem tempo ainda hein filhão tem tempo de jogo ainda hein Lucas que tem tempo nós sabemos que tem tempo mas não dá para saber que você tem jogo né ah exatamente fica muito complicado a situação temos aí chegando a quase 35 minutos dessa segunda etapa com certeza teremos no mínimo cruzamento para dentro da área tira a defesa aí o JV meu amigo uma para trás três entrega o taco Lucas já jogou taco na vida Lucas já joguei já você parece que nasceu em apartamento nunca deve ter jogado taco joguei bastante agora voltando ao jogo teremos no mínimo 5 minutos de acréscimo né por conta da paralisação para decidir se teria prosseguimento da partida ou não e mais os acréscimos por conta de substituições então no mínimo no mínimo aí eu diria que temos mais 20 minutos de partida pelo menos vem para a cobrança Pedro toma distância o camisa 19 daqui a pouquinho mais duas três alterações no time do Madureira muita calma nessa hora hein vamos para a primeira sai o 11 e entra o 20 sai o 11 e entra o 20 estão saindo Gustavo 11 e entrando o 20 e Uri mais uma vai entrar o 13 e o 17 vai entrar o Gustavo Silva e vai entrar também o Felipe agora resta saber no lugar de quem sai o Wellington com a 10 e entra o 17 Felipe e vai entrar o 13 saiu o 7 o Wallace para a entrada do 13 Gustavo Silva então sai o 7 entra o 13 sai o 10 entra o 17 vem cruzamento para dentro da área e sai o 11 para a entrada do camisa 20 você vai ter na tela daqui a pouquinho no GC as alterações Daniel lá da produção da Vite trazendo para você daqui a pouquinho no GC bola frente corre atrás dela o Pedro a bola não vai sair chega o Jonathan bota a bola fora lateral posse de bola para o time do Madureira no campo de ataque 37 minutos de bola rolando segundo tempo do jogo faz a cobrança faz o toque participando pela primeira vez do jogo Yuri prende a bola na lateral do campo ganha tempo Yuri tenta invadir a área aí está impraticável ele leva a melhor contra 3 vem a batida do Felipe a bola passa em frente a área corre o goleirão Carlos essa era a defesa que eu adoraria poder fazer Lucas essa foi bonita no meio da poça d'água foi água para tudo essa molhou até o pensamento e corre atrás dela o Yuri para dar canseira para cima do Jonathan Jonathan bota a bola em lateral daqui a pouquinho vem Renan no time do Ceará vai sair o Daniel 11 para a entrada do 22 Renan mais uma alteração no jogo dessa vez no time cearense a última né todo mundo já mexeu o que tinha que mexer trabalhou muito o Alisson Wey e também o Josicler Oliveira mexendo nas suas equipes vem para o lateral Coutinho na bola mais um levantamento para dentro da área sobe tira de cabeça o Ezequiel a bola vai sobrando com o Jonathan camisa 6 no perde ganho a bola vem para a área goleirão Carlos vai lá a braça fica com ela e tenta bater rápido para frente Felipe fica ali à frente dele bate para frente o Carlos bate errado deu sorte a bola sobrou JV levantamento buscando a correria chegava por ali o Renan mas antes dele goleirão Guilherme vai no chão a braça e fica com ela dispara Guilherme manda a bola para o campo de ataque aí é chutão de um lado chutão do outro não tem jogo está jogando com Wesley manda para frente Ezequiel para dividir de cabeça melhor que ele o Marlon tocou na bola camisa 4 vamos chegando agora a 39 minutos de bola rolando 39 minutos quase 40 dessa segunda etapa lembrando que 40 né de tempo corrido né ficamos parado ali por em torno de 5 a 6 minutos ou seja pelo menos 5 a 6 minutos nós já teremos mais os acréscimos normais que o jogo teria Yuri corre atrás dela Gabriel vem com ele vai bater na bola camisa 14 a bola não saiu sobrou com o Yuri tenta correr na poça d'água não consegue a bola vem para a área não vem nos braços do goleirão Carlos bola frente de novo é o time do Ceará tentava chegar no campo de ataque está difícil a bola vem aberta para o Yuri lá do lado direito contra ele o Gabriel levou a melhor o Yuri traz a bola por dentro tenta rolar difícil é o Madureira tentando chegar ao segundo gol e tem o seguinte também né se o Madureira fizer um segundo gol ele vai assumir a liderança do grupo ou seja para o Madureira mais um gol também é interessante nesse momento é lógico que vencer é a meta principal mas vencer e conseguir fazer o saldo que leva ele à liderança da competição é interessantíssimo né Lucas com certeza cada gol nessa primeira fase é importantíssimo lá no final na última rodada na terceira rodada pode aí gerar uma classificação para a próxima fase ou até mesmo por falta de um gol acabar ficando fora da segunda fase da Copinha bate para frente o goleirão Carlos deu sorte a bola vai ficando com o JV subiu botou na frente para apostar a corrida Yuri Marcelo tem que driblar a poça d'água tem que driblar o adversário dramático jogo a bola vem para o Yuri bola para na área Yuri fica com ela dominou tenta girar na frente da marcação não consegue Wesley tira dali Ian Marcelo bate de novo na bola Wesley de novo a bola sobe ganha altura mas não ganha distância sobra de novo com o time do Ceará que não consegue ficar com a bola bola vem para o lado direito do campo vem para a dividida é tudo dividida é tudo pegado é tudo jogo na força é na vontade é na dedicação 42 de bola rolando o segundo tempo 42 o Madureira vai vencendo o jogo por 1 a 0 bola frente buscando o Jonathan faz a falta para cima do Átila posse de bola para o time cearense tem que botar a bola na ilha para fazer a reposição né Lucas tem que achar uma ilha ali né tem que procurar o lugar mais seco ali para conseguir bater nessa bola com qualidade tentar buscar alguma coisa na equipe do Ceará vem a bola para o campo de ataque chegou ali o Ezequiel a bola vai sobrando aberta na esquerda Renan ganha o escanteio Renan é escanteio para o time do Ceará a chance que o Ceará queria de levantar a bola na área vem o Átila corre para fazer a cobrança do escanteio o Átila todo o time do Ceará no campo de ataque todo o time do Madureira no campo de defesa Átila na bola vem para levantar de pé direito está na área o Ezequiel está na área o Jonathan o Gabriel o Pablo só atletas altos do time do Ceará bola fechada desvia bateu no coutinho mas o assistente já pegava a curva por fora pegava a parábola por fora com o vício a tiro de meta para o time do Madureira 43 quase 44 dessa segunda etapa o Madureira vai vencendo por 1 a 0 44 de tempo corrido né de bola rolando dá para dizer que a gente está em torno ali de 40 não tem pressa nenhuma o goleirão Guilherme Madureira vai vencendo o jogo por 1 a 0 bate na bola o Renan tira de qualquer jeito e é o Marcelo manda a bola para frente Yuri vem para a disputa Renan bola no alto vem o Átila acabou perdendo para o Wagner chega completando tirando dali o Jonathan para o time do Ceará a bola fica viva vem à frente posição é legal corre o Wagner atrás dela vem para o cruzamento pé esquerdo para dentro da área tirou o Jonathan sobrou vem o Jonathan do Madureira bate a bola para fora quase quase o segundo gol do Madureira vamos chegando a 45 minutos de bola rolando 45 de tempo regulamentar manda a bola para frente no pé de ferro melhor para o Wagner 10 minutos o tempo total de acréscimos que teremos na partida gira por ali o Yuri perde a bola sai jogando perigosamente o time do Ceará vai sobrando com Felipe a finalização mais uma defesa do Carlos defesaça do goleiro na finalização do Felipe que lance ótima chegada do Madureira nos minutos finais de partida quase quase definindo aí o jogo e mais uma vez o Carlos fez uma ótima defesa defesa providencial evitando que seria o gol da vitória do Madureira na partida mais uma bola para a rua vem para a cobrança de lateral Atila manda a bola para dentro da área Pablo desvia de cabeça não tem ninguém atrás dele correu atrás dela o goleirão Guilherme para ficar com ela vence o jogo time do Madureira 46 minutos de bola rolando teremos mais 9 ainda de acréscimos bate para frente o Guilherme buscando o Yuri chega Gabriel toca de cabeça pelo time do Ceará a bola fica para o Felipe aposta a corrida com o Wesley melhor para o Wesley toca na bola na dividida no pé de ferro é falta pega a falta para cima do Ian Marcelo na verdade quem estava por ali era o Jonathan o camisa 6 que foi jogar agora centralizado sente muito o atleta do Madureira e pintou mais um cartão amarelo confesso que não vi daqui quem é que dividiu essa bola o tempo vai passando vamos chegando a 47 instantes finais vai terminar a primeira rodada do grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai pintar levantamento para a área Coutinho de novo está nela o homem da bola parada do time do Madureira Juizão conta ali os passos da barreira autoriza Coutinho vem na bola levantamento no centro da área buscando Yuri subiu Pablo Carlos completa tira dali a bola fica parada na intermediária defensiva do time do Ceará no pé de ganha Ezequiel mandou para frente chega Marcão toca de cabeça completa o Felipe a bola vem para dentro da área nos braços do goleirão Carlos que tem pressa que já bate para frente buscando Ezequiel antes dele chega o Marcão subiu a bola vem o Atila Atila contra o Felipe vontade do Felipe para ficar com a bola acabou perdendo PV bate a bola para frente recebeu Ezequiel vem para a dividida JV levanta na área buscava por ali o Renan completa manda para longe tira de qualquer jeito o Pedro camisa 19 do time do Madureira 48 de bola rolando o tempo vai passando vamos até 55 o jogo vai acabar com 55 amigão bola para frente buscando Yuri ele contra o JV melhor para o time do Ceará Wesley tenta carregar a bola sofre a falta juizão pega vem levantamento para a área o time do Ceará vai todinho para dentro da área do Madureira a bola está na área sobrou pode finalizar atira atira a defesa com Coutinho a bola sobra com Yuri levanta para tirar ela da poça d'água se é que tem lugar que não tem poça d'água tem pressa o time do Ceará perde o jogo por 1x0 vem para cima JV dominou faz o levantamento para dentro da área Ezequiel vai subir de cabeça a bola passa por ele vai sobrando na frente da área Renan disputa leva a melhor invade a área leva no fundo pode cruzar na dividida com Marlon é escanteios para o time cearense é escanteio para o time cearense vai morrer vai morrer vai cabecear momentos de fortes emoções você curtindo tudo no Paulistão Play e olha que a Copa São Paulo está só começando queridão tem muita Copa São Paulo ainda pela frente o maior campeonato de base do mundo vem Ceará na tentativa do gol cruzamento no meio da área toca tira a defesa a bola fica de novo com o time do Ceará vem o Wesley levanta de pé esquerdo cruzamento para dentro da área o toque de cabeça no pé de ganha afasta tira a defesa o Wesley vem de novo na bola já ficou com ela vem novo levantamento buscando Ezequiel chega tirando a defesa do time do Madureira o escorregão a bola viva sobrando na frente da área finalização Guilherme foi lá o goleirão Guilherme para ficar com ela jogadores fadigados exaustos os jogadores dois atletas do Madureira no chão goleirão Guilherme e tem mais um jogador no chão precisando ali de atendimento vai se levantando lentamente tanto o goleiro quanto o outro atleta do time do Madureira que está caído aqui no canto esquerdo defensivo do Madureira exaustão total bola no chão para o goleirão Guilherme fazer a reposição chegamos a 51 mais 4 minutos para acabar o jogo Lucas fizeram o que podiam os técnicos não tem muito o que fazer taticamente para mexer com os times com certeza usaram as armas que tinham tanto o técnico do Ceará como o Madureira e também não tem como exigir muito dos atletas também a organização tática técnica vai mais na força na vontade na raça do que mesmo num sistema tático ou técnico nesse estado de gramado que temos aqui em alumínio levantamento à frente subia por ali o Renan a bola fica viva no perde ganha a bola vai sobrando com o Ceará não sobra com o Madureira bate na bola o Jonathan a bola vem do lado esquerdo é o time do Ceará tentando chegar o gol de empate é falta para o time cearense todo mundo vai para a área só fica o goleiro no campo de defesa Wesley já toma distância para fazer o levantamento o tempo vai passando são 52 minutos vamos até 55 Wesley na bola todo o time do Ceará dentro da área vem para a batida cruzamento dentro da área o desvio de cabeça para trás tocou na bola por último o Jonathan é escanteio mais uma vez para o time do Ceará vem o Wesley para a área vem para fazer o levantamento todo mundo dentro da área do time do Madureira finalzinho de jogo dramático Madureira vai vencendo o jogo por 1 a 0 cruzamento bola na primeira trave tira a defesa a bola vai ficando viva vai sobrando não pode perder a bola no campo de defesa perdeu agora é contra-ataque a bola parou na poça d'água e é o Marcelo levanta busca o espaço vazio Yuri corre atrás dela contra ele vem o Átila levou a melhor o Yuri vamos ver se a bola sai não, não saiu Yuri faz a finta faz uma embaixada levanta para dentro da área a bola vai sobrando com o Felipe pode finalizar a bola fica viva Felipe está com ela não tem jogo aí não tem espaço não dá para jogar JV tentando conduzir a bola dentro da área não dá para conduzir ele recebe a marcação o Wagner está pressionando vem para bater para frente não consegue tirar o perigo dali a bola vai ficando com o Yuri erra a bola o Yuri Renan tenta levantar também não consegue o jogo fica feio fica na poça d'água ninguém consegue tirar ela dali sobra do lado direito o Madureira vai ficando com a bola já estamos no último minuto do jogo terminando dessa forma o Madureira vai terminar na liderança junto com o Rio Claro Yuri domina leva na poça d'água Juizão pega a falta Juizão pega a falta bate a bola para frente o time do Ceará Renan a bola explode explode para cima da marcação do Gustavo Silva pode ser o último lance pode ser o último lance do jogo para o time do Ceará últimos segundos 15 segundos para terminar o tempo a bola vem para o alto Ezequiel fica com ela tenta invadir a área vai apitar o final do jogo o árbitro da partida vai terminar o jogo correu com a bola o Renan mas a bola já tinha saído vai terminar o jogo aqui em alumínio o Madureira vai assumir a liderança vai apitar o juiz se desloca para o centro do gramado o Madureira fica com a bola leva para o campo de ataque com o Felipe perdeu o Wesley tenta mandar para o campo de ataque tenta o time investida para o time cearense e é o Marcelo faz a enfiada de bola o lance é bom corre atrás dela o Wagner vamos ver se alcança alcançou está com ela na linha de fundo tenta o cruzamento manda a bola para a área o Wesley tira de cabeça a bola vai sobrando ajeitou tem todo um lado tem todo um outro finalizou para fora vai pedir a bola o árbitro da partida vai apitar o final do jogo Thiago Felipe Machado Chagas fim de jogo vence o jogo Madureira com gol de Lucas Silva aos 12 dessa segunda etapa conquista a sua vitória o time do Madureira assume a liderança da competição junto com o Rio Claro deixando o Ceará e o Sarja com zero pontos fim de jogo Lucas e aí e aí e aí e aí Obrigado.